Eu estou na quadra dos imperadores do samba, aqui na sala da bateria. Alguns chamam de paiol dos instrumentos, porque eles ficam aqui guardados, quietos, parados. Mas é necessário que haja a magia dos ritmistas para que eles ganhem vida e deem vida à escola de samba. A trilha sonora, o ritmo, a cadência, o samba-enredo, tudo isso depende do coração da escola de samba, que é a sua bateria. E é necessário para que tudo isso dê certo, que aconteça o casamento de várias afinações. O surdo de primeira marcação, o surdo de segunda marcação, o surdo de terceira, que dá o molho, que vem cortando, que vem centrando as caixas de guerra. E o ganzá, pois isso aí, mais os tamborins e muita coisa que complementam a bateria, você vai conhecer a partir de agora. Porque o mestre que faz tudo isso funcionar é o nosso personagem da folia. O surdo na marcação, orquestra de percussão, o samba não pode parar e abatou teu coração. O surdo na marcação, o surdo na marcação, orquestra de percussão, o samba não pode parar e abatou teu coração. Ressoa na cadência, essa paixão que não tem fim. Balance e harmonia, o sincopar dos tamborins. Ressoa na cadência, essa paixão que não tem fim. Balance e harmonia. Nome completo. Alessandro Machado dos Santos. E por que Sandro Brinco? Coisa de ritmista, coisa do Maloca, nosso repnique. Na época, poucos usavam brinco. Aí pegou Zé do Brinco, Zé do Brinco, o Maloca sempre teve a mania de sempre apelidar alguém. Eu fiquei como Zé do Brinco. E depois Sandro Brinco, por que Alessandro? Alessandro Brinco, porque Sandro é coisa familiar, como a família me chama, em casa, Sandro, Sandro, Sandro. A decoa, como a gente está acostumado a dizer, nossa família, foi envolvimento com todo mundo. Acabaram indo para dentro do meu lar e descobriram que o Alessandro e o Zé do Brinco eram o Sandro. Bom, nossa família não está aqui de graça. Isto aqui é uma filosofia de trabalho? Não digo nenhuma filosofia, é um orgulho. A gente conseguir colocar isso aqui, letra por letra, e saber olhar no rosto de cada ritmista e saber que eles levam isso aqui como uma religião. Bom, isso deu certo. No futebol, o Filipão fez a família escolar? É, e as coisas que dão certo, porque acaba fechando um grupo, o grupo acaba mirando um ideal e acaba dando certo. Porque é bastante proveitoso quando a gente faz alguma coisa, mas quando a gente faz alguma coisa no lugar onde a gente gosta, ou por alguma coisa que a gente gosta, é melhor ainda. O Brinco é como se fosse nosso professor, pai e irmão, né? Quando tem que dar bronca, ele dá, quando tem que elogiar, ele elogia, sabe? E é isso daí, é um pai, professor e um irmão, né? Sabe muito, se eu conseguisse aprender o mínimo que ele sabe, vai lá, ficaria muito feliz. A família é muito fechada aqui no Imperadores? Não, teve uma vez até que eu fui mal interpretado, que eu coloquei como a família do Imperadores era que nem coração de mãe. Sempre tinha lugar para mais um, né? Mas é como acaba sendo. Lá é fechada no momento que o portão está fechado. No momento que o portão abre, é uma porta aberta, um coração aberto, onde a gente consegue pegar pessoas que passam aí, pessoas que vêm para cá, e transformar num membro dessa religião chamada Imperador e principalmente dessa união, desse grande pedaço da escola que é a bateria. Para nós é muito importante ver a nossa família reunida e estaremos sempre desbravando fronteiras, porque Imperadores é isso, é o sinônimo de nós mesmos. Muito obrigado. Aqueles que se aventurarem a virem aqui, por exemplo, pegar um tamborim que comigo não acontece nada, mas se tiver disposição, tem até lugar para aprender? Força de vontade. Opa! É o que só a gente precisa aqui. Mas tem um detalhe, depois que trabalhar com o instrumento do Imperador sob o comando do brinco, não tem essa de sair em outra escola e voltar. É, a gente teve uma escola muito boa, sabe? Tive o grande Neyric Aveira como mestre e foi uma das coisas que ele me ensinou. Respeito a todos, respeito a todas as maneiras de trabalhar, mas o meu mestre me ensinou que ritmista tem que ser de uma escola só. Diretor de bateria não pode aparecer mais que a bateria. Então, venho aplicando isso a todos esses anos e, graças a Deus, tenho dado certo. Bom, o Neyric ainda estava aqui, já doente, e olhava para vocês e dizia, os meninos sabem o que fazem. E ele tranquilizava o Imperador. É, tudo o que eu acho que o velho fez na vida foi sempre bem pensado e, principalmente, muito bem escolhido. Sabe, tive a grata surpresa dele me escolher para trabalhar com ele. A bateria do Imperador, hoje, é tão boa como no teu tempo, no tempo que tu dirigias, os meninos que ficaram lá, o Sandro Brinco e o Sandro Gravador, aprenderam bem contigo? É, muito bom. É, a bateria está igual. A bateria está igual. Samba! 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 A tua origem, qual era o ritmo? Qual era o instrumento? Repnique. Repnique. Casualidade, não é um instrumento que eu nunca passei na avenida. Na metade do ano que eu comecei na escola, teve uma apresentação, como eu sabia os desenhos da caixa. Não, vamos de caixa hoje. O meu instrumento de origem, por incrível, parece o Repnique. Claro, instrumento que eu toco pouco. Mas em desfile, foi a caixa? Foi a caixa. A minha estranha avenida foi caixa. E isso aí foi em que ano? Foi. Eu entrei na escola em 87. Tive uma... Para mim, até um... Eu acho que na vida, tudo a gente tem que olhar pelo lado melhor. Tive uma grata decepção de ser cortado pelo mestre Irajá. O mestre Irajá cortou? Me cortou. Tive essa surpresa de ser cortado pelo Irajá, por tempo de ensaio, por o dia que eu apareci para ensaiar. Então, quer dizer, retornei à escola em 88. Isso, de 87 para 88, retornei em 88. Com aquela coisa na cabeça. É ali que eu tenho que sair. E não era o Neri ainda? Não era o Neri. Mestre Lucena. O Gudinho, né? O Gudinho, o grande Gudinho. O Gudinho. Aí, aquela coisa, a existência de vou sair na escola. É a minha escola. É a escola que eu torço. É o lugar onde eu quero estar. O Gudinho, o Gudinho, o Gudinho, o Gudinho. O Sandro Brinco, o mestre de bateria, não é uma grata surpresa, porque ele executa todos os instrumentos. Então, o conhecimento que ele tem é um conhecimento vasto. E ele consegue, dentro de todas as coisas que acontecem, instrumentos novos que vêm a Porto Alegre, dentre outras coisas, mas ele consegue manter uma característica dentro da bateria de Imperadores de Sandro. Essa bateria, ela tem a mesma batida há muitos anos. E ele consegue trazer isso, assim, com tranquilidade. Por mais que a modalidade peça para que as coisas se transformem, ele até se utiliza de alguns artifícios. Mas a gente fecha os olhos e a gente sabe que é a bateria do Imperador que vem chegando. Todo esse tempo, sempre no Imperador, começando como ritmista, conhecendo grandes mestres, até chegar à frente da bateria para comandá-la. Como foi esse processo? Ele foi difícil? Ele era uma aspiração? Como é que isso aconteceu? Olha, eu como ritmista, eu nunca tive a ideia de... Nunca pensei que ser diretor de bateria, não mesmo. A minha ideia sempre foi estar na minha escola, em qualquer lugar que fosse. Então, tive essa grata surpresa de ser convidado para o Neri para trabalhar junto com ele na bateria, sabe? Aí sim que a minha vida mudou. Até ali eu era um mero ritmista que prestava... Dava um pouquinho de suor pela escola. A partir de 95... 94 para 95, quando o Neri me convidou para ser diretor de bateria, eu comecei a ver que as coisas nem sempre são... e nem sempre seguem o rumo do que a gente pensa que vai acontecer. Para mim, eu ia ficar internamente tocando na bateria do Impera 2. Ia morrer, como diz... Lembro da escola, Imperador até morrer, tocando na bateria do Impera 2. Mas, como eu disse, uma grata surpresa, né? Porque trabalhar com aquele... com aquele homem é... poucos... realmente trabalharam com ele, aprenderam com ele. Mas a grande maioria que aprendeu alguma coisa do Neri, que, apesar de poucas pessoas terem trabalhado, eu já vi isso que eu tenho comigo. Quem não é filho do Neri, cria direto. Acaba sendo neto. Porque o meu irmão, Guto... Da Restinga? Da Restinga. É cria do Néstor Estevão, que é cria do Neri. Irmão não de sangue, irmão de carnaval, de vida. Quando os compositores fazem o samba, a harmonia, as cordas, o puxador, resolveram, a escola escolheu, este é o samba, o samba agora tem que ganhar um arranjo, que envolva a bateria. Como é que é este processo? Como é que o Neri ensinou a fazer o arranjo da bateria? Aquilo que vai acabar levando a escola na veneta? O Vez sempre me passou que... o arranjo perfeito... é o arranjo que... todo mundo nota que ele está ali, mas ele, ao mesmo tempo, passa desapercebido. Ele não pode querer ser mais do que o samba. Ele não pode ser inferior ao samba. Ou seja, ele tem que ser exatamente igual ao samba. Então, é isso que eu trabalho bastante. Se tiver que ir reto, levando, sustentando, e isto for mais importante para o samba e para a escola, não é a hora do mestre se preocupar em fazer convenção, firula, paradinha? Não é essa a preocupação? Não, a gente não pode se dar ao luxo, um mestre de bateria, de falar o eu. A gente tem que ter sempre o nosso. Grata surpresa, no momento que a gente abriu a justificativa do carnaval desse ano, eu lê que no meu andamento estava ótimo porque a harmonia da escola cantava bem. O ritmo não caiu. Tem muita gente que diz que o brinco, quando chega na avenida, ele faz aquele básico, trivial. Por ele fazer isso, ele está ajudando a escola. O brinco tem aquela coisa assim, eu não posso fazer uma coisa diferente que eu possa prejudicar a minha escola. Então, ele faz aquele swing bacana, que é... Essa vai ser a característica do brinco, a característica da imperadora do samba. Ele não muda isso. Ele é uma pessoa, eu digo, ah, você é velho, eu sou velho, mas eu não posso mudar as características da minha escola. Então, é assim que ele pensa. Você prepara o samba, vem os ensaios, vem a muamba, antes disso tem a amostra de samba enredo, e não adianta nada. É lá na passarela, no desfile, que a coisa se resolve. Há decisões tomadas ali, na pista. Muitas decisões são tomadas na pista. A gente procura se preparar bem, bem para aquele momento. A gente tem que chegar ali bem, para ter convicção e, principalmente, a certeza das coisas que a gente estamos fazendo. O que vai ser feito, a gente vem já pré-decidido. Mas muita coisa que a gente pode resolver ali, é melhor resolver ali. Porque muamba é muamba, é um ensaio técnico oficial, mas desfile é totalmente diferente. A emoção é diferente. Os neiros vêm à flor da velha. Então, a gente precisa se preparar bem, bem para aquele momento. Mesmo passando otimamente numa muamba, passando perfeitamente em apresentações, essas coisas, tudo se decide, é na avenida. Sando, a tua vida não é só a escola de Sando. Fala um pouco da família. A família é família, não a família é a bateria do imperador. É, eu sou casado, há um bom tempo, tenho três filhos, a Kika de 20, o Alan de 14 e o Nene de 6. Bom, então, foi papai muito cedo. É, um pouco cedo, né? Mas com juízo já. Você está agora com que idade? Vou fazer 37 anos. Com uma filha de 20, foi garotão ainda. Portanto, o Neri estava certo. O cara era mestre desde cedo, responsável, chefe. Mas também não é só em bateria. Você também tem um lado artístico, musical, que se expressa em uma banda. Sim, a Bataclé FC. É um músico profissionista, né? Um abraço aos meus companheiros de banda. É uma banda que me abriu muitas ideias. Como um músico, como um ritmista. A gente vive o carnaval como um todo. Então a gente acha que... A gente acha não. Às vezes a gente não percebe quanto a música abre portas pra gente. Então a banda me deu essa abertura de porta que me aperfeiçoou bastante na musicalidade. Inclusive até pra brex na bateria. E você, sempre que pode, está com a banda? Não, sempre que posso. Sim, quase sempre. Porque a banda é um trabalho paralelo. Digo se eu posso dizer que Imperador é meu trabalho. Eu acho que não é meu trabalho porque eu faço o que gosto, aonde eu gosto. Então quer dizer, isso aí não é trabalho. Mas a banda, sim, é um trabalho bem frequente. Bom, enquanto você diz que Imperador não é o seu trabalho, porque é muito mais do que isso, eu me dou conta do que eu vejo aqui nesta parede. Sou o Imperador até morrer. Os leões, a letra I de Imperadores. Mas há quem diga que uma boa proposta leva você embora daqui pra uma outra escola. É verdade? Olha, quem sabe é uma boa proposta de alguém que possa comprar o Imperador. O Imperador inteiro. Me leva. Qualquer pessoa lá no Imperador pode ser substituída, inclusive o presidente. A única pessoa que não pode ser substituída nos Imperadores é o Brinco pela pessoa que ele é. Logo que eu assumi a escola, havia muita dívida com os profissionais e aos poucos eu fui sanando essas dívidas. E uma das pessoas que a escola devia era o Brinco. E um belo dia chamei o Brinco e disse, Brinco, vamos começar a acertar a tua vida. Ele bateu no meu ombro e disse, presidente, não te preocupa comigo. Te preocupa em fazer o carnaval da escola. Quando der, tu me paga. Pois é, né? Isso também já é uma realidade no meio carnavalesco. O Sandro Brinco nem adianta tentar. Ele é Imperador até morrer, de verdade. Acho que até depois que morrer. Isso aqui é a minha vida, sabe? Eu não consigo me imaginar fora daqui. E se um dia tiver a tristeza de não estar mais dirigindo a bateria, eu falo para os meus irmãos da bateria, meus ativistas, que podem me tirar da frente da direção de bateria, mas não podem me tirar da escola. Então, quer dizer, da bateria eu nunca vou sair. Posso estar onde for. Eu vou estar sempre no meio da bateria. Nem que seja para alcançar a baqueta para um taroleiro. Nem tem mais tarol, né? Não tem mais tarol hoje nas caixas, né? Mas vou estar sempre aqui, sabe? Eu estou com... Vou fazer 37 anos. Há 22 aqui dentro. Eu tenho mais tempo aqui dentro que eu acho que até que próprio na minha vida particular, sabe? Eu passo aqui na frente, muitas vezes, indo para outros lugares. E a minha reação sempre é descer e entrar na quadra, mesmo indo para outro lugar. Então, às vezes, até eu tenho que me doutrinar para não fazer isso. Qual foi o maior sorriso e qual a lágrima mais sentida nessa trajetória com os imperadores do Sábado? O meu maior sorriso, sim. O que eu me lembro, assim, porque foram tantas alegrias, tantas risadas dadas. Mas eu acho que 90 marca bastante. Porque era um ano que a gente estava desacreditado, a gente estava com bastante problemas, sabe? Então, a escola passava por muitas, como se diz, críticas, coisas. E nós conseguimos bater um cinquentenário de uma co-irmã forte, como é a Bambas da Rogia. Minha tristeza maior, com certeza, foi a ameaça de descenso que nós passamos dois anos atrás. Mas aquilo ali foi... Para variar, eu aqui dentro, vendo a contagem de pontos, o meu desespero. Nunca imaginei que a gente pudesse passar por isso. Imperadores do Samba, por ser a escola que é e representar o que representa, não pode dar mais a erros. Sempre tem que vir em tudo o que faz bem. Imperadores do Samba, se fizer uma coisa mais ou menos feita em qualquer lugar que for, vai ser sempre bem criticada. E eu acredito que esse é o peso e o ônus de ser uma escola grande. Sandro Brinco, mestre de bateria, chefe de família, personagem da folia. Música 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 Música